Alô, alô, meus queridos! Bem-vindo, barra-vindo a mais um vídeo. Quem disser que esse vídeo tá saindo atrasado vai levar um tapão. Eu andei ocupado mudando fundo, não sei se vocês repararam. Vamos partir logo pra isso, falar de conectivos, de redação nota mil. Só que uma coisinha antes de começar, eu acabei de postar lá no Instagram, dois dias atrás, na verdade, uma foto com o nosso delicioso Fabiano. Se vocês não conhecem ele, esse daqui é o Fabiano, ele é um cofrinho. E quem adivinhar quanto dinheiro tem dentro do Fabiano, até o dia 1º de novembro, vai ganhar prêmios. Quem chegar mais perto. Então, segue lá no Instagram, arrobaumberto.man, rimou até, e vamos pro Conectivan. É sério, segue, por favor, hoje é meu aniversário, me dá esse presentinho. Segue lá no Instagram, arrobaumberto.man, e agora sim, conectivos. Primeira coisa, o que são conectivos? São palavras ou pequenas expressões que ligam os períodos, que ligam os parágrafos, que promovem a coesão textual da sua redação. Coesão é o quê? De ser coeso. De ser? Muito bom, Beto. Parabéns. Ao invés de você falar um monte de frases separadas, sem relação entre si, você vai usar esses conectivos, que existem várias classes de conectivos, e a gente vai ver isso no vídeo de hoje, pra você promover o encadeamento lógico das suas ideias, e conseguir escrever períodos mais complexos do que simplesmente aqueles de uma oração só. Os conectivos ajudam você a aumentar sua nota, especificamente na competência 4, porque ela pede justamente mecanismos e recursos coesivos diretamente na competência 4, mas também na competência 3. A sua competência 3 é o projeto de texto como um todo. É você conseguir transmitir a sua ideia, defender o seu ponto de vista ao longo dos parágrafos. Então, indiretamente na competência 3, e diretamente na sua competência 4. Pra você saber mais sobre cada uma das competências, eu fiz um vídeo há alguns meses, que era o passo a passo pra redação perfeita. Foram 17 minutos de vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque ficou bem completo mesmo, e eu acho que consegue amarrar muito bem o que a gente vai falar aqui, e complementar ainda com as outras competências. Agora sim, conectivos, as várias classes. A primeira classe de conectivos que eu queria falar pra vocês, são os conectivos de prioridade. Você vai usar principalmente no seu desenvolvimento 1, no início do parágrafo, pra você começar a apresentar os seus pontos de vista, começar a defender os seus argumentos. Você vai ter dois desenvolvimentos, 99% das redações são assim, introdução, dois desenvolvimentos e conclusão. E o seu conectivo de prioridade vai vir justamente pra iniciar esse parágrafo de desenvolvimento. Alguns deles são, em primeiro lugar, antes de tudo, a priori. Tem gente que usa alguns desses conectivos, mas eu já recebi comentários de pessoas que o professor corrige a redação, e comentários muito contraditórios. Teve gente que me falou o seguinte, Ah, se você usar em primeiro lugar e não usar em segundo lugar depois, no desenvolvimento 2, tira ponto por falta de paralelismo. E eu já vi gente dizendo que se você usar em primeiro lugar e usar em segundo lugar, as pessoas tiram ponto porque você tá repetindo o conectivo. Então, assim, completamente contraditórios. Então, eu sempre uso nas minhas redações o antes de tudo e o ademais, pra iniciar o desenvolvimento 2. Porque aí não tem dúvida, não tem do que reclamar. Mas, enfim, é isso. E lembrando que se você repetir conectivo na sua redação, você muito provavelmente vai perder ponto na competência 4, porque eles pedem que você use um repertório variado de conectivos. Então, evite repetir, porque são 40 pontinhos que você pode estar jogando fora por repetir uma palavra. E antes de partir pra transcrever a redação na sua folha definitiva, garanta que não tem nenhum conectivo repetido. Olha só, um parágrafo de redação nota 1000 do Enem 2016, que usou essa primeiramente. Primeiramente, é preciso entender que a intolerância religiosa começa na educação. Ou seja, na falta de conhecimento das religiões. Esse foi o tópico frasal. A primeira frase do desenvolvimento 1 foi justamente isso. Primeiramente, isso, isso, isso. A partir daí, ele foi desenvolvendo esse ponto de vista, mas a ideia é essa. Primeiramente, tatatatata. Agora, uma outra classe de conectivos que vem, justamente pra complementar esse de prioridade, é o de adição. Você sempre vai ter que acrescentar informações novas. Ao invés de só acrescentar, você pode usar conectivos de adição pra realmente promover esse encadeamento lógico de ideias. Tem vários tipos de conectivos de adição, mas um dos mais fortes de todos que eu gosto bastante de usar é o não só, mas também. Isso afeta não só a saúde, mas também a educação. Tanto que na cartilha de redação do Enem, todo ano sai a cartilha, nesse ano também já saiu, você deveria dar uma olhada, porque é um documento importante pra você estudar pra redação. Eles sempre exaltam as pessoas que usam não só, mas também. Não só, como também. Porque é um recurso coesivo muito bacana mesmo pra você adicionar ideias. E outros conectivos de adição são o que eu falei já, o Ademais, além disso, esse não só, mas também. Tem vários conectivos que você pode usar. Quanto mais redações nota mil você lê, mais você vai ficando confiante pra usar os seus próprios conectivos e variar um pouco mais o seu repertório. Uma forma muito legal de você usar o não só, mas também, é na sua introdução, porque muita gente na introdução já pincela mais ou menos o que vai ser argumentado no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Tem gente que faz isso pra melhorar o projeto de texto, competência 3. Falei mais naquele vídeo lá de passo a passo pra redação perfeito. Mas na hora de você pincelar os seus argumentos, olha só o que essa redação nota mil aqui fez. Na última frase da introdução, falou assim. A formação educacional dos surdos ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Olha só, já pincelou o que vai ser dito nos desenvolvimentos. Negligência governamental e preconceito da sociedade. Agora, conectivos de finalidade. Você vai usar muito na sua conclusão, na hora de você responder a quarta pergunta da sua proposta de intervenção. Para que isso vai ser colocado em prática? Para que o agente vai botar em prática essas ações e qual é o resultado esperado disso? Você vai usar muito o conectivo de finalidade. Um dos mais usados é o afim de. Isso vai ser colocado em prática a fim de que a sociedade consiga finalmente progredir, etc, etc, etc. Essa redação nota mil do Enem 2017 finalizou a redação com esse conectivo. A fim de que os surdos tenham sua dignidade humana preservada. Depois de toda a proposta de intervenção, o cara falou. A fim de que tenham a dignidade preservada. E fechou. Finalidade. Outro tipo de conectivo muito importante é o de síntese. Principalmente no fim dos parágrafos. Não tem um parágrafo específico que cobre esse tipo de conectivo, mas é muito legal pra você amarrar tudo e não deixar uma perninha sobrando no fim do parágrafo. Alguns conectivos de síntese são desse modo, nesse sentido. São os dois conectivos principais de síntese. Vamos dar uma olhada num parágrafo específico que aí vai ficar mais claro pra vocês. Essa foi uma redação nota mil do Enem 2015. Foi o segundo parágrafo, ou seja, desenvolvimento 1. Não importa muito qual parágrafo esteja usando, mas geralmente é no fim do parágrafo pra amarrar tudo o que foi dito e não ficar nada sobrando. Isso é bom pra competência 3, pro projeto de texto. Pra não transmitir a ideia de que você tá faltando alguma informação. Veja o vídeo que vai estar o link na descrição do passo a passo pra redação perfeita. Se liga. Depois de ter argumentado tudo, trouxe dados estatísticos, tal e tal e tal, falou assim, nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura geral preconceituosa. Amarrou tudo o que foi argumentado antes. Trouxe dados estatísticos, falou um monte de coisa e depois sintetizou. Nesse sentido, elas estão sendo difamadas, etc, etc, etc. Fazendo uma pausazinha só pra perguntar pra vocês se vocês já deram like no vídeo. Dá like no vídeo. Se já deram uns 10 minutos de vídeo, vocês ainda não deram like pra vocês. Se já deram like, vocês estão inscritos no canal? Porque, véi, tô postando vídeo todo dia. Tô falando véi demais, né? Tô postando vídeo todo dia, com exceção de sábado, até o fim do Enem. Então ainda tem muita coisa pra sair. Então se inscreve no canal, mete aquela cinetada maravilhosa que a varinha da aprovação vai garantir a aprovação de todos vocês. Mais dois tipos de conectivos que eu acho muito legal de você usar que aí realmente causam impacto no corretor. Deixei o melhor pro fim, rapazes e raparigas. Um conectivo de certeza, de ênfase, não necessariamente precisa ser usado. Mas transmite muito a sua autoria, transmite muito a sua certeza do seu ponto de vista. Um dos conectivos mais fortes pra isso é o É evidente que algo acontece. Ao invés de você simplesmente dizer A intolerância religiosa precisa ser combatida. Se você disser É evidente que a intolerância religiosa precisa ser combatida? É evidente que a intolerância religiosa causa tais e tais transtornos à sociedade? É muito mais forte do que você simplesmente dizer Ela traz transtornos à sociedade. É evidente que isso acontece? É indubitável que isso acontece? É certo que isso acontece? Não há dúvidas de que isso acontece? E por último, se você usar um conectivo de contraste com esse conectivo de certeza Aí o corretor, eu ia falar um negócio meio errado Aí o corretor fica muito feliz com você Tá certo? Conectivo de contraste é o seguinte Algo acontece, no entanto, não é bem assim Mas não é bem assim Porém, não é bem assim Isso vai permitir que você crie períodos tão mais complexos do que você simplesmente dizer A doação de órgãos é algo pouco comentado nos dias de hoje Beleza, é algo pouco comentado nos dias de hoje Mas, se você disser assim Ah, na ficção, sei lá, Grey's Anatomy Sei lá, eu não vejo Grey's Anatomy As pessoas doam órgãos No entanto, na realidade é ínfima a parcela de pessoas que é realmente doadora de órgãos Percebe? Na ficção acontece No entanto, não é bem assim Aí você deixa o corretor super feliz com você Colocando o ponto final e falando assim É certo que isso precisa ser debatido na sociedade? É certo que isso precisa ser revertido? É indubitável que, se isso for revertido vai trazer benefícios à sociedade? Percebe? Vários conectivos concatenados te ajudam a criar uma frase, um período, uma redação um parágrafo, uma vida muito mais bonita E, queridos e queridas, ficamos por aqui Buzz, licença Tá todo mundo aprovado, todo mundo que der o like só A varinha só funciona pra quem dá o like E é o seguinte Vídeo novo todo dia, menos amanhã Domingo vai sair um vídeo diferente que eu fiz com a Mona Lisa Vocês vão gostar bastante desse vídeo E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Perto do Enem Vai estar saindo vídeo novo Eu espero vocês lá Muito obrigado pela audiência Agora eu tenho que editar rapidão aqui Porque tô gravando esse vídeo hoje de manhã Já tô atrasado Pois é Beijo Praáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.